Oi gente, vou fazer mais um videozinho aqui com vocês, mas antes quero pedir que deixe o joinha aí no vídeo. Quem não inscreveu no canal, se gostar do conteúdo, que se inscreva. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas vejam. E o vídeo é sobre o ponto zigue-zague dessa máquina, né? Assim de meia-meia multiponto. Algumas pessoas estão com dúvidas, né? Eu já fiz até um vídeo, né? Dos pontos decorativos dessa máquina, em onde eu mostro onde fazer o zigue-zague, mas agora eu vou fazer outro vídeo só do zigue-zague, né? Pra tirar dúvida dessas pessoas. Então, o zigue-zague dessa máquina é aqui nessa alavanca, tá? A largura do zigue-zague que tá de 1 até 5, né? Aqui onde a alavanca tá no zero é pra fazer costura reta. Então, quando você for costurar, né? Só a costura reta tem que deixar essa alavanca aqui no zero. E aqui a posição da agulha, né? Pra fazer o zigue-zague eu sempre deixo no centro, porque ela pode ser colocada pra esquerda e pra direita. Pra baixar essa alavanca, gente, você tem que pressionar essa alavanca aqui de baixo, ó. Se chama gatilho, você tem que pressionar ela pra cima, ó. Dessa forma, tá? Tá pra baixo, pressiona ela pra cima. Segura com a mão e com a outra mão você move essa alavanca ou essa, tá? Pra mover essa alavanca aqui de cima, você fica com essa sustentada e pressiona essa um pouco pra baixo, pra botar a agulha pra direita ou pra esquerda ou no centro, tá? Eu sempre deixo a agulha aqui no centro pra fazer o zigue-zague, pra não quebrar a agulha. Pra mudar o zigue-zague aqui, tem que pressionar essa alavanca também pra cima, tá? Que é o gatilho, pressiona ela pra cima, segura e pressiona essa pra baixo, ó, gente. Pra baixo, assim. Pressiona um pouquinho pra baixo pra poder mudar, tá? Porque se você mudar ela assim, ó, não dá. Ela é dura, ela vai quebrar lá dentro da máquina. Então, pressione ela pra baixo e mude para o número que você quer da largura do zigue-zague, tá? Eu deixo aqui, geralmente, no três, ó. Deixo aqui no três, que eu acho melhor o zigue-zague no três, tá? Aí, você pode soltar aqui. Essa alavanca aqui é o comprimento do ponto. Ela tem uma risquinha vermelha aqui na lateral, onde vai indicar o número que você vai colocar, tá? Que nesse plástico aqui dela tem uma risquinha vermelha, onde vai marcar pra onde você vai mudar, ó. Ela tem o comprimento do ponto 7, 8, acho que 12, não tá dando muito bem pra ver que eu tô longe. 8, 7, 8, 10, 12, 20, 30, acho que é até aí. Pra baixo, ela costura pra frente. Pra cima, ela costura pra trás, que se chama retrocesso. Eu, geralmente, deixo no 8, né, aqui, ó, no número 8, que fica igual com a risquinha vermelha aqui. Eu deixo no 8, porque eu gosto do comprimento do ponto maior, tá? Então, eu deixo aqui no 8. E aqui no 3. Pra fazer o zigue-zague, tem que usar esse pezinho que tá aqui, um pezinho rasgado, tá? Não pode... Deixa eu tirar o pezinho aqui pra mostrar pra vocês. Qual é o pezinho de zigue-zague? Esse pezinho aqui, ó, gente, ó. Esse pezinho aqui, gente, é o pezinho de zigue-zague, onde ele tem essa abertura aqui no meio, tá vendo? Ó, esse buraco bem rasgado, tá? Buracão, né? Então, esse do buracão é pra ponto zigue-zague. Será que tá focando? Tá, né? Aquele do buraquinho miudinho é pra costura reta. Eu não tenho ele. Minha máquina é de segunda mão, só vem com esse pezinho aqui, tá? Então, pra zigue-zague só pode ser com esse pezinho. Se for com outro pezinho, vai quebrar a agulha. Vou demonstrar aqui, né, como fica o ponto nessa largura. Só um pedacinho que eu vou fazer aqui, né? Pra costurar, você vai ter que pegar aqui, ó, rodar o volante com a mão, pra quem não sabe, né? Pra quem é iniciante. Roda o volante com a mão pra cá, pra sua direção, até a agulha aqui, ó, entrar no tecido, tá? Depois que a agulha entrar no tecido, é que você pisa no pedal. Você pisa no pedal, rodando aqui um pouco com a mão, ó. E aí, você vai, roda pra trás de retrocesso, e aí costura, né? Só um pedacinho aqui pra demonstrar, tá, gente? Ó, o zigue-zague fica bem abertão, né? Porque eu coloquei aqui no oito, pra ficar menor, você coloca no dez ou no doze, pra ficar mais miudinho o zigue-zague. E aí, você vai, roda pra ficar mais miudinho, né?